Olá pessoal, hoje estou aqui, mas na BRK, vim pessoalmente protocolar o ofício pedindo a suspensão da tarifa integral do esgoto aqui da nossa capital. A gente sabe que o cidadão está passando por um momento difícil, de crise do Brasil inteiro, a falta de emprego, do alimento na mesa e não tem como o cidadão palmeense pagar mais essa cota. Em BRK, olhe para o povo que tanto precisa nesse momento. Eu estou à disposição de cada um de vocês e vamos lutar junto pelo povo palmeense.